O que está acontecendo? Precisamos de mais soldados para lutar contra os que não se renderam. Preciso começar a pensar no futuro de Kirat. Temos campos de ópio para proteger, leis para executar, trabalhadores para cuidar. Então está forçando eles a entrar para o caminho dourado? Tenho que sacrificar nossa liberdade pela paz vindoura. Você pode ficar na linha ou sair do caminho. Por favor, liberte meus filhos. Eles são tudo o que eu tenho na vida. Por favor. De pé! Isto é uma boa coisa. Seus filhos irão ajudar Kirat a ser um lugar melhor. Se amam o Kirat, darão a volta, vão para as suas casas ou eu atiro em vocês. Por que está fazendo isso? Estou fazendo o melhor pelo meu país. E a Badra? O que ela tem a dizer sobre isso? Não importa o que ela tem a dizer. Mandei ela embora. Não preciso de matar ou matar aqui para se juntar aos nossos inimigos. Mandou ela embora? Para onde? Não é problema seu. E nem tente encontrar ela. Badra não vai voltar. Não. Bom, esses pacotes valem um ano de salário. No mínimo. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Ah!